Após a abertura oficial do 30º Congresso, os cronistas foram recepcionados com um belo jantar no salão do restaurante Cristal Hall, em Palmas. No dia seguinte, foi aberto os painéis de palestras no auditório da OAB. Na abertura, foi mostrado um vídeo conhecendo o Tocantins. O secretário de Esportes, Olinto Neto, falou sobre o Tocantins na Copa de 2014. O cronista esportivo e vice-presidente da rede Itatiaia de Rádios, Cláudio Carneiro, destacou o tema Emissoras de Rádio na Copa de 2014, onde deixou muitos radialistas e cronistas esportivos com atenção redobrada. Quanto ao assunto, transmissão dos jogos da Copa, e alertou aos radialistas a conhecerem as regras da FIFA para se cobrir a sua maior competição. E salientou que a Copa do Mundo é um evento diferenciado. É onde tudo se vende. E deixou claro que as regras da entidade maior do futebol mundial é para quem dá mais. Cláudio Carneiro adiantou ainda que a tendência no Brasil é de se cobrar das emissoras de rádio pelas transmissões de jogos. Segundo ele, essa hora vai chegar, pois na Europa já está acontecendo. Já na Copa do Mundo, uma transmissão custa em torno de 10 mil euros. Com isso, a preocupação fica maior, pois desse jeito, suas grandes potências irão disputar o espaço.